Olá meninas, olá meninos, hoje eu vou gravar um vídeo com vocês, mas não é só eu não, eu vou gravar com a minha amiga e ela é muito tagarela, hein? Vem Fabiola! Olá gente, tudo bem com vocês? Então já ela tem o canal e já deixe lá o seu like, chuva de like, chuva de like, chuva de like, chuva de like no canal da Fabiola e aproveite e aperte no sininho da noite e fica só pra você não perder nenhum vídeo E aproveitando gente, que ela tá falando de tagarela, gente é bom deixar o seu like e se inscreva no canal da Sofia gente, Fada e Flor, pra você não perder nenhuma neguice dela Oh, que legal Gente, a gente vai falar sobre a nossa amizade, gente É, a nossa amizade, qual é a nossa escolha de preferida, qual é a nossa comida preferida, né? A gente vai beijar Roda a vinheta! Então gente, hoje a gente vai gravar sobre a nossa amizade e como eu tô com a Fabiola aqui, a minha amiga, eu vim gravar com ela, né? E gente, vou falar um pouquinho sobre a nossa amizade, gente, a gente é muito amiga E quando ela tinha um aninho, ela era bebezinha E agora, gente, ela tem cinco, e antes eu tinha cinco anos, agora eu tenho nove anos, gente Que incrível, como dura a nossa amizade Gente, eu conheço ela desde pequenininha Todo dia eu passava pra ir pro colégio, aí ela tava lá, tomando sol com a mãe dela Aí eu, todo tempo eu falava tchau, tchau Sofia Aí, gente, quando eu tinha apenas cinco aninhos, ela era bebezinha Aí eu falava, bora brincar, eu não tinha noção do que, como é que era ela, assim Eu não tinha noção como é que eu podia brincar com ela Aí a mamãe me explicou como ela era bebezinha, ela ainda não podia falar comigo, ela não podia responder E aí que durou a nossa amizade, aí eu ia pra casa dela Eu ficava, aí como a minha mãe é muito amiga da mãe dela Aí todo dia minha mãe vinha aqui, olhava pra Sofia Falava, oxe, nenê Aí, né, durou essa amizade Até hoje a gente ainda dura Até cem anos Se Deus quiser, gente Se Deus quiser Agora a Sofia vai falar um pouquinho sobre mim A Fabiola, ela é muito minha amiga E eu conheci ela desde quando eu era bebezinha Quando eu era bebezinha, eu tava no corinho da mamãe tomando sol E sempre quando a Fabiola ia pro colégio, ela me dava um tchau lá, né Fabiola? Sim, claro, gente, eu nunca vou esquecer disso E nem quando eu tiver cem anos eu não vou esquecer disso É, e muito legal quando a gente se conheceu, gente Então, gente, sempre a Fabiola vem pra cá Eu passo pra mamãe A mãe da Fabiola deixa E de vez em quando ela vem pra cá, né? E, gente, eu me divirto bastante, gente A gente dança, a gente pula Eu passo o dia inteiro aqui Mas, olha, quando eu saio Me dá saudade de voltar de novo É E, gente, quando a Fabiola Tem cada uma hora, né? Tem hora de ir vir pra cá, pra minha casa E tem hora de ir pra sua casa, né? Claro que sim, gente Tem hora pra tudo Tudo mesmo Até hora pra brincar, gente Não é só chegar lá e falar Ah, mãe! Tem que pedir permissão pra sair E quando sua mãe E quando sua mãe autoriza Porque se você for assim Do nada Depois pode agir com Confusão É, e fica de castigo Se você não pedir a opinião Da sua mãe E também É bom pra sua mãe Deixar a porta De casa de vocês Fechada A minha casa Deixe fechada Isso mesmo, gente A gente tem que trancar Nossas casas Pra as crianças menores Não saírem de casa É, e também Não ia estar batindo, né? Isso mesmo Gente, eu com a Fabiola A gente é tão amiga Tô amiga Chega a gente A gente estuda Na mesma escola E a nossa comida preferida É a Saí com o camarão Então, gente Aqui termina o vídeo Mas a nossa amizade Dura até 100 anos É, até 100 anos Tchau, até o próximo vídeo Tchau Que Deus abençoe Tchau